Fala galera, beleza? Eu sou o Junior Costa do blog Chamando o Leitor e eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês da conclusão da minha maratona literária de inverno. A maratona teve início no começo do mês de julho e terminou basicamente no dia de hoje, dia 3 de agosto, e aí foi um mês de pura leitura. Claro que nem tudo são rosas, não é mesmo? Nessas férias eu não li apenas, claro, eu assisti muitos vídeos no YouTube até porque é um vício, é que eu não vou conseguir lidar nunca, né? Porque, enfim. A boa notícia é que eu consegui ler mais do que eu costumava, eu consegui ler 6 livros. A minha média é de 3 a 4, pra quem me acompanha sabe, principalmente no Scooby, agora eu tô deixando o link do meu usuário aqui pra vocês verem, pra vocês rirem um pouco da minha lista de desejados, que não para de crescer. E eu comecei concluindo Sonhos com Deus e Monstros ainda na primeira semana, claro que eu tinha dado início à leitura um, dois ou três, quatro dias antes, mas é porque era só pra me deixar mais, digamos, imerso na atmosfera que esse livro apresenta. Eu gostei do livro, se não me engano dei 4 estrelas, o final é bacana, eu achei condizente com a história, mas não é aquele final tão extraordinário, eu achei um final bacana, mas não achei aquela coisa... Não. Mas eu gostei, eu ainda não fiz resenha pra esse livro com os outros dois da trilogia, porque... não sei. Mas eu vou fazer ainda, além de comentar sobre esse livro, falar um pouco mais sobre a trilogia, assim, de uma forma geral, e as minhas recomendações, meus prós, meus contras, enfim. Vai ter vídeo aqui no canal só pra essa trilogia. Aliás, eu não gravei o vídeo de update da terceira semana, nem na quarta, porque eu tive alguns problemas, então eu falei assim, ah, daqui a uma semana mesmo, que vai encerrar a maratona, então eu vou deixar pra fazer tudo junto de uma vez. E aí, eu comecei o Diário de uma Paixão, do Nicolás Sparks. Pra quem viu meu vídeo de update, acho que foi o segundo vídeo, sabe que eu confundi semanas temático, que eu já acabei lendo o Diário de uma Paixão na segunda semana. Mas enfim, é um livro legalzinho, leve, e consegui concluir ainda na maratona. Já tem a resenha gravada, né, mas eu ainda não coloquei no canal. Assim que eu terminei Diário de uma Paixão, aí eu vi que realmente estava na semana de trilogia psicológica e concluí os Terminados do Futuro. Eu ainda não fiz resenha, mas eu gostei bastante desse livro. E eu vou fazer um vídeo em breve, e talvez, aí, sei lá, pra próxima semana vai ter vídeo dele também. Já no último final de semana, já entrando pra terceira semana, eu peguei o Assassinado no Express do Oriente, da Agatha Christie. Não foi o livro que eu gostei tanto, assim, eu dei três estrelas. Eu fiquei um pouquinho decepcionado com o final. Mas pra uma primeira experiência, eu acho que valeu a pena, pelo menos pra conhecer o estilo da autora. E, gente, assim, a descrição, eu fiquei até o final sem saber quem era o... Mas, né, enfim, o final não foi lá, essas coisas todas. Eu vou falar um pouco melhor dele na resenha. E aí, eu peguei logo em seguida Quem é Você, Alaska, do John Green. Então, esse livro aqui também foi quatro estrelas, assim como Cidades de Papel. Porém, eu ainda prefiro Cidades de Papel. Eu não achei que esse livro tenha sido tão incrível quanto todo mundo falou. Não sei, talvez eu tenha colocado altas expectativas pra essa obra aqui, mas, sabe, o final não foi aquela coisa toda. Eu achei que o autor correu com a história, mas, enfim, isso vai ficar pra uma resenha própria deste livro. E a última semana foi leitura nacional, né, livros nacionais, e eu acabei terminando O Seu Moço, da Patrícia Pirota. Acho que foi o livro da maratona que eu mais fiz marcações, né, porque foi um livro, assim, que eu me identifiquei em alguns momentos, enfim. Vai ter um vídeo mais de comentário, porque, né, livro desse tamanho aqui não tem como fazer uma resenha. Enfim. Bom, esses aqui foram os seis livros que eu consegui concluir da minha TBR, e eu acho que foi um bom número de livros, né, seis, já porque eu leu de três a quatro, dependendo do mês. Tem dia que dá uma preguiça, não dá pra falar de ler nada. Então, esses seis livros foram realmente desafiador, porque eu consegui encaixar, entre aspas, uma rotina pra os horários e os dias que eu iria ler, e eu consegui concluir a maioria dos livros nas semanas e nos prazos corretos. Bom, falando um pouco mais agora da experiência, foi muito bacana participar. Eu gostei muito de conhecer, eu conheci novas pessoas na maratona, principalmente nos sprints pelo Twitter, era muito legal a interação. Quando, de madrugada, a gente terminava de ler, ou então quando a gente não tava aguentando mais, a gente ia lá pro Twitter e sempre tinha alguém pra comentar, então foi uma experiência muito bacana. E eu quero repetir também, se eu não me engano, o Vitor, ele faz maratonas a cada semestre, e vai ter agora no final do ano, né, maratona de verão, talvez tenha, e eu vou estar, digamos, mais livre pra poder ler mais e, sei lá, conseguir atingir a minha meta, ou quem sabe, alcançá-la. No caso, ultrapassar, mas enfim. Bom, todas as resenhas pra esses livros, eu vou colocando assim esporadicamente no canal, porque não dá pra colocar tudo de uma vez, né, óbvio, vou colocar resenha, resenha, traz resenha. Eu tenho algumas tags pra fazer, que tu acabam de deixar acumular, né, eu estou deixando acumular. Mas, assim que eu puder, eu vou colocar no canal. Aliás, eu tô meio perdido, porque assim, eu sou uma pessoa que tem uma memória fraca. Se você me marcou em alguma tag e eu não respondi no seu vídeo, talvez eu não tenha assistido por, sei lá, acabei passando. Mas se você me tagueou em algum vídeo e eu não respondi ou eu não vi, por favor, deixa aqui nos comentários avisando que eu vou querer ver pra anotar, já pra deixar na listinha de espera, gente, porque assim, já tem uns 4, tem de 4 a 5 tags pra fazer e, meu Deus. Bom, deixa aqui nos comentários como foram as suas últimas leituras, né, nessas últimas duas semanas de maratona, o que vocês leram, se vocês conseguiram sair do flop, se vocês floparam, porque eu sei que tem muita gente que flopou nessa maratona miseravelmente. Então, senhor ou senhora, não coloque 43 livros numa TBR. Claro que eu estou exagerando, né, mas vocês entenderam. Enfim, gente, deixei tudo aqui nos comentários, certo? Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like pra ajudar na divulgação do canal, se inscreve aqui embaixo caso você ainda não esteja inscrito e quer receber os próximos vídeos como eu, me siga em todas as redes sociais e é isso, gente, até a próxima!